Feira, vamos ver o tempo que faz com o meteorologista Bruno Café. Olá Bruno, bom dia, previsões para hoje. Olá, bom dia João. Vai continuar o tempo frio, pequena descida de temperatura, o vento também a superar forte, por vezes no litoral e nas terras altas, aumentar o desconforto térmico. Esta é a situação para o dia 2. Vamos ver as imagens de satélite. Continua aqui a depressão sobre a Península Ibérica e a afastar-se para a leste, a diminuir a probabilidade de precipitação para o dia 2 durante a tarde. De resto, passagem de superfície frontal já em dissipação sobre o Arquipélago dos Açores poder dar alguma precipitação, agora ainda nas primeiras horas da manhã. Avançando para os avisos, temos então avisos meteorológicos de tempo frio, aviso amarelo para todos os distritos de Portugal continental e prolongar-se até quinta-feira. Para o Arquipélago da Madeira temos neste momento o aviso emitido de amarelo, quer da situação marítima, quer de vento. Amanhã passará a aviso laranja, com rejadas, podem chegar até aos 100 km hora nas terras baixas e até aos 130, nas terras altas. Avançando então para a previsão de dia 2, nas regiões mais a norte, o dia começa com o céu um pouco no lado limpo. Durante a tarde poderá ter períodos de maior nebulosidade, com possibilidade de alcance de águaceiros, apesar de serem pouco prováveis, mas a acontecerem em locais acima dos 600-800 metros, que serão na forma de neve. De resto as temperaturas no interior, 6 a 7 graus nestas capitais de distrito. Capitais de distrito do litoral, a temperatura máxima não deverá ultrapassar os 10 a 11 graus. O vento a superar, moderado, por vezes forte no litoral e nas terras altas. E a agitação marítima com 1,5-2,5 m de noroeste. Para a região centro, o mesmo tipo de situação, o dia a começar com o céu um pouco no lado limpo, poderá ter períodos de maior nebulosidade durante a tarde, também com probabilidade baixa de alcance de águaceiros, que acima dos 800 metros serão de neve. Temperaturas máximas 9 para Castelo Branco, 8 para Porto Alegre, guarda com 2. Santarém com 12. No litoral, 10 a 11 graus de temperatura máxima para as capitais de distrito do litoral. O vento também moderado, por vezes forte no litoral e nas terras altas. E a agitação marítima de noroeste com 2,5-3,5 m junto ao Cabo Carroeiro, com tendência a diminuir mais a norte, 1,5 a 2,5 m. Para a região sul, um dia de céu um pouco nebulado ou limpo. Évora e Beja a não ultrapassarem os 11 graus de temperatura máxima. Faro, 14. Setúbal, 13. O vento também mais intenso na costa ocidental. Em relação à agitação marítima e para a costa ocidental, ondas de noroeste com 2,5 m a 2,5 m. Na costa sul, ondas de sudoeste inferiores a 1 m. Para o arquipélago da Madeira, períodos de céu muito nublado. Águaceiros fracos, principalmente nas vertentes norte e nas terras altas. Nos pontos mais altos da ilha da Madeira, esses águaceiros serão de neve. O vento a superar moderado a forte. Com a rajada de 90 km hora na costa norte e também no Porto Santo. Para as terras altas, o vento pode superar ainda mais intenso. Em relação às máximas, Funchal com 19, Porto Santo com 17. Agitação marítima de norte com 3,5 m a 4,5 m. E na costa sul, ondas de sul com 1 m. Para o arquipélago dos Açores, um dia de períodos de céu muito nublado. Com mais abertas para a tarde. Ainda pode haver alguma precipitação nas primeiras horas da manhã. De resto, o vento a superar de leste, nordeste, moderada forte. Com a rajada pode chegar até aos 65 km hora. Tendência para enfraquecer. As ondas de norte ou nordeste com 2 a 4 m. E as temperaturas máximas não ultrapassarem os 17 graus. em relação à Europa. Temperaturas baixas, menos 6 de máxima para Oslo, menos 1 para Copenhaga, 3 para Londres, 6 para Madrid. Obrigado, Bruno. Até amanhã. Até amanhã.